Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Guarulhos Informa. Hoje nós vamos falar sobre campanha de vacinação contra o sarampo e retirada das cestas básicas para os alunos da rede municipal. Não saia daí! A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai até o dia 31 de agosto em todas as unidades básicas de saúde do município. A dose é destinada a pessoas entre 6 meses e 29 anos de idade mediante avaliação da carteirinha e a indivíduos que têm entre 30 e 49 anos, mesmo que já tenham tomado as doses anteriormente. E vale lembrar que a vacina é contraindicada às gestantes. Além disso, você, pai ou responsável, já viu o cronograma atualizado para a retirada das cestas básicas dos alunos da rede municipal? Acesse o portal da educação e confira a lista completa. Temos também uma agenda cultural que você pode checar sempre a programação da cidade acessando www.guarulhos.sp.gov.br barra agenda no nosso portal. O Guarulhos Informa fica por aqui. Desejo a todos muita paz, saúde e sucesso. E se puder, fique em casa. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.